Belezinha galera, sertanejos tutoriais na área, se inscreva no canal, dê seu like aí, ative o sininho para você receber as aulas dos sertanejos tutoriais aí. Lembrando que a gente tem vários DVDs, links de aulas, de teclado, acordeon, etc, levadas, rítmicas, ok? E o sertanejo tutoriais agora é uma produtora, ok? A gente produz a sua música aí com qualidade, ok? Você pode enviar para a gente a sua composição, a gente faz a produção dela completa aí, ok? Com todos os instrumentos, acordeon, bateria, etc, ok? Peça um orçamento aí. A gente vai estar disponibilizando para vocês, embaixo, alguns áudios de algumas músicas que a gente já produziu para você, com parceria com alguns estúdios aqui também, na região, ok? Então, é isso aí. Quem quiser baixar a partitura dessa música, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? Nosso tutorial de hoje é Mundo de Ilusões, Gustavo Lima, ok? No teclado. É isso aí. O que você tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não vai existir mais nada? Quer fazer com ele o que fez comigo? Será que você não consegue servir? Tá falando comigo dentro de um hotel? Vamos lá então. A introdução é feita no violão, ok? Porém, eu transcrevi aqui ela para o piano, ok? Vou usar um piano rox. Então, você pode só segurar os acordes ou fazer ela aqui também. Então, a mão direita aqui, ó. Do, sol, do, mi. Mi, sol, 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 mi, do, ré. Sol, 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 ré. E a caidinha aqui, ó, feita no acordeon. Então, lá e fá, sol e mi, sol, 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 mi, do, ré. Sol, 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 ré. E a caidinha, ó. Então, a primeira parte aqui com o dó, ó, na esquerda. Sol com o dó de novo. Agora vem o sol no baixo. E a caidinha vai fazer junto aqui, ó. Fá na esquerda, mi na esquerda, ré na esquerda, dó na esquerda. Vai cair o ré menor aqui. Então, vai começar no ré menor, né? Ré menor de novo. Fá agora. Dó, fá lá. Com o baixo de fá. E vai seguindo aí. Depois, um dó. Dó, mi, sol. Eu coloco o ré aqui, ó, para fazer um mona. Dó, ré, mi, sol. E o acorde de sol, si, ré, sol. Um baixo com o sol. Ok? Vai repetir tudo isso de novo. Ré menor. Vamos seguir meio rápido, ó. Fá de novo. Dó, nove. Sol. Agora vai vir uma frase de metais aqui, ó. Seria aqui, ó. Sol, mi, ré, do. Sol, mi, ré, do. Si, dó, ré, sol. Lá e fá junto, ó. De novo, ó. Sol, mi, ré, do. Si, dó, ré, sol. Continuando com o ré menor. Fá. Mesma sequência. Fá de novo. Dó, nove. Dó, nove. Sol, sol. E uma outra frase de metais aqui agora, ó. Mi, fá, sol. Ok, ó. Mi, fá, sol. Venho, falo em cima. Fá, sol. Agora vem aqui, ó. Sol, lá, do. E outra frase aqui, ó. Dó, sol, ré, do. Dó, sol, ré, do. Bem lento, ó. Com a mão direita, ó. Mi, fá, sol. Fá, sol. Sol, lá, do. Dó, sol, ré, do. Pra entrar no refrão. Ok? Dó, sol, ré, do. Dó, sol, ré, sol. Repete o Sol Vem o Ré menor de novo Fá, Lá, Ré com baixo em Ré aqui O Fá agora Baixo em Fá aqui, ó Então o Fá lá Vai vir um brequinho aqui, ó Vai cair no Dó, 9 de novo Dó, Ré, Mi, Sol com baixo em Ré Repete o Dó Sol, né Si, Ré, Sol com baixo em Sol Ré menor Fá, Lá, Ré Se você conhece Fá de novo, Dó, Fá, Lá Fá E agora vem uma frase de metais aqui, ó Ré, Mi, Fá, Fá Fá, 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 Fá E o Dó Ou só esse Dó e tá nada Então, Ré, Mi, Fá Fá, Fá, Fá Vem o Sol Seguindo Repete o Sol Pela sequência de acordes Ré menor de novo, igual, né Fá Fá Uma vez o Fá agora E já cai pra Sol Daí vem o Sol do violão de novo Então, vou fazer a base agora Dó E é diferente Sol Caminho Outro Sol Vai sair do Fá Aqui, ó Fá, Sol, Sol, Sol Ok, ó Fá, Sol, 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 Sol Si, Do, Do Ré, Ré, Ré Sol, 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 Sol Sol, 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 Si, Do, Do Ré, Ré, Ré Sol, 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 Sol Ré, 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 Ré Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Do Lá, Lá, Do, Do Si, Do, Sol, Mi Lá e Fá Então, bem lento inteiro, ó Ré, 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 Ré Si, Do, Sol, Mi Ré, 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 Ré Ré, 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 Ré Ré, 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 Ré Amém. Bom, como vocês viram, a hora que volta depois o sobe de metais na ponte é igual, ok? São as mesmas frases de metais, porém só tem uma frase diferente aqui em sexta, Lá e Fá. E cai no Sol e Mi, então uma frase de metais, aí segue a sequência, a mesma sequência de acordes, né? Do refrão lá, Do, Sol, Dm, Dm de novo, Fá, a hora que chegar no Fá, Fá, primeiro Fá, quatro tempos, eu devo em mim uma passagem de acordes aqui ó, Fá, Do, Fá, Lá, Mi menor, C, Mi, Sol, voltando Fá de novo, do Fá, Lá, e agora vem do Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Si. Uma passagem de acordes ó, Fá, B, Fá, Sol, Lá, Lá, Ré, Sol, do de novo, que é no Sol. E uma outra frase de metais aqui ó, Sol, Lá, Si, Ró, Ré, Mi, Sol, Sol, Ré, Mi, Sol, bem rápido aqui. Segue, né? Acorde de Sol Ré menor de novo, Ré Fá Lá Uma outra passagem aqui, ó Ré menor, Mi menor Agora, Si, Mi, Sol Aí no Fá Repete o Fá E vem o solo de violão E a parte final Bom, como vocês viram Segura o acorde de Dó Dó, Mi, Sol Dó, Mi, Sol de novo Sol agora Si, Ré, Sol E agora vem a frase de metais Dó, Ré, Mi, Fá Mi, Ré, Sol, Sol E oitava Esse Dó, Ré, Mi, Fá é rápido Dó, Mi, Ré, Sol, Sol E oitava Quem gostou do canal Dá um curtir aí, ok? Se inscreva no canal Lembrando que eu tenho vários DVDs aí Pra quem quer aprimorar suas técnicas No teclado, no acordeon, ok? DVD elevadas rítmicas para teclado Acordes mágicos, etc. Acesse o site aí Que você vai estar vendo Todo o nosso material aí Valeu!